Rai de luz se torna pro rosto Ele tá iluminando o caminho Escrever só um frente e espelho Cara na minha cara Assim é fácil eu escrevi tudo que as láguas na minha cara Repara Incrivelmo que o coração te mostra tudo na cara Mundo que crê de coração, crê parte fora Imagem, miragem, no bem Secunde verdadeiro cara, traz maquiagem Li, tá fazendo de tudo Pra que ele parasse de papel com o cara d'homem Bomborde a conta nota, sorriso na cara d'homem Gosto de um preço, tipo sentimento homem Abre TV meio mundo com o cara fome Fé, minha cara no microfone Tá bem, derruba muro e construí pontes Nes mundo com o mais sorriso na face Que sorriso na cara d'homem Simples vento, sorriso, saco de muda-pudo Escrever só um com desejo Deus salva minha alma E Judão resolve tudo Minhas problemas com calma Minha alma Tem pecado que nunca crê mas carrega E caras Dão prazer a ser sempre deseja Tem um sorriso na cara E uma cicatriz na minha alma Suco de lago escuro A escuração traz um sorriso na cara Mas hoje o terra revela tudo Pra morrer espelho de alma Agüemagina Pus essa bem na curação De um meio com l'água na cara Pra morrer filho Se é sério Uma notícia que volta a casa Abrimos de boa alma Põe coroa de espinho Só pra sorriso na cara Se é um cor branco nem a cara Um cor preto nem a cara Só um que acorda Com sorriso nem a cara Parma paparma Pra pedir Deus To wake up with a smile We are the one We are the children A smile Um coração A smile Uma solução Simples vento Simples vento Um sorriso No autocarro, na rua, no metro, no barco Eu sinto ensaios nas caras que também são minhas Podendo eu abarco o solfejo escondido entre linhas Sou pai e filha, amante amada, amando de rainhas Na minha cara a mistura de todos nós Traz um legado deixado pelos avós Sangue cruzado num caminho encarnado em mim O antepassado semeia o meu jardim Mas eu levei tempo Para aceitar a cara que tu vês à tua frente Eu não queria ser diferente, queria ser indiferente Sereno temente, sentir-me pertencente Num mundo muito pouco abrangente Um dia compreendi o especial que é a minha cara Percebi o que ela junta e não separa Por isso mostra a cara Não tenhas medo do sorriso Às vezes é só isso que é preciso Nubais 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 E fujer o vosso frio, Sá pra ver o meu dar Ounayé, ounayé Ounayé, ounayé Ounayé, ounayé Ounayé, ounayé Obrigado por avisá-lo E que eu vos esqueça Tenta sempre estar com um sorriso na cara